É o seguinte, em julho do ano passado eu repercuti uma notícia aqui na Jovem Pan, no Jornal do Amanhã, no Business, porque a Amazon comprou a One Medical, que é aquela plataforma de consultas online, presencial, lá dos Estados Unidos, pagou 3 bilhões e 900 milhões de dólares, e o que eu achei muito curioso foi a justificativa da Amazon, que tem a ver com o que eu acabei de falar, que a saúde precisa se reinventar. Ela falou o seguinte, a Amazon, ela alegou que cuidados com a saúde, e a saúde é um dos setores que mais precisam se reinventar no mundo. Vocês concordam com essa declaração da Amazon? Bom, primeiro, obrigado Bruno aí pelo espaço, obrigado por receber a gente, concordo em gênero, número e grau. A pandemia, ela expôs muitas feridas de vários setores, deficiências logísticas, deficiências de CRM, de relacionamento com clientes, deficiências de canais básicos de comunicação, automatização de vendas. A saúde, ela sofre um pouquinho mais que os outros setores, como por exemplo, o de bares e restaurantes, porque nós somos um setor extremamente regulado, então, nós somos obrigados, obviamente, a seguir uma série de padrões operacionais, ter ambientes específicos para realizar as nossas operações, e isso tudo, obviamente, custa muito caro. Você fazer isso em escala custa muito caro. E aí a inovação vem justamente onde você possa desenhar soluções de forte impacto, mas de custo operacional baixo, e que possa realmente trazer uma experiência diferenciada para o consumidor. Então, você tem hoje no Brasil, por exemplo, 90, 91 mil farmácias, segundo o último balanço do CRF, você tem aí 91 mil farmácias, tem alguns grandes conglomerados, que todo mundo que vive em qualquer grande cidade sabe que ali na rua tem quatro, cinco, os grupos aqui que ele trabalha tem seis, então fica aquela guerra imobiliária do mundo físico, né? E a gente sabe que a operação do mundo físico, ela está, sim, atrelada a rotinas e sistemas do dia a dia que dificultam, obviamente, você levar uma experiência diferenciada com inovação ao consumidor final. É, porque eu imagino, e principalmente falando do Brasil, que eu acho que o brasileiro ainda tem o comportamento, e eu queria que vocês falassem, porque vocês são do ramo, aquele comportamento de ir na farmácia, de buscar o seu remédio, de falar com o farmacêutico, ou isso está mudando? As pessoas estão confiando de comprar um medicamento no site ou ter uma... Tudo bem que está mudando pra caramba, né? Agora tem a telemedicina que não sei se está popular no Brasil ainda. Mas, assim, o comportamento do brasileiro, ele tem mudado no setor farmacêutico? Com certeza, Bruno. E, complementando esse ponto que você trouxe, né, das pessoas irem até a farmácia pra se consultar, pra conversar, não só não está mudando, como a gente tende a aumentar esse comportamento. Existe um conceito, né, nos Estados Unidos, na Europa já é um pouco mais forte, aqui no Brasil a gente já começou esse movimento nos últimos anos, das farmácias se transformarem num hub de saúde. Então, do próprio farmacêutico e de você poder ter serviços dentro da farmácia de atendimento primário à saúde. Então, ao invés de você sair da... Tipo um pronto-socorro, assim? Não necessariamente pronto-socorro, mas um local de saúde preventiva. Então, você pode fazer um teste laboratorial, um teste rápido, tomar uma vacina, se consultar com o farmacêutico. Às vezes, até mesmo uma dúvida que ficou sobre o medicamento, o farmacêutico poder te orientar. Então, o médico foi lá, ele receitou o medicamento, você comprou, está no meio do tratamento e aconteceu alguma coisa e não necessariamente você conseguiu o contato ou vai demorar para você ter uma consulta. E o farmacêutico, sobre o medicamento, ele entende, ele pode dar uma orientação ou outra. Então, você ter esse ponto de contato dentro da farmácia como hub de saúde. E aí, a farmácia sim ser esse ponto de atenção primária à saúde. Então, já estamos desenvolvendo soluções e algumas redes aqui no Brasil já têm isso hoje, onde você consegue, na farmácia, já consegue fazer diversos tipos de exames, diversos tipos de atendimento focados na saúde. A saúde preventiva, né?